Música É o tanto da cabeça que aparece primeiro, Vota. Dá bom dia, eu tô primeiro. Vai lá, dá bom dia aí. Bom dia pra você de casa! Bom dia! Estamos lá aqui pela TV em Tempo SBT Manaus. Agora são 11 horas, são 10 horas, desculpa, quero me antecipar, né? É, porque ontem ele entrou às 11h05, ele quer entrar hoje às 11h05. A gente tem 10h50, 10h50. Exatamente, são 10h50, 56 minutos. O nosso muito obrigado por fazer parte da sua casa, por estar aí junto com você. Eu sei que a senhora, o senhor que está em casa assistindo o nosso programa, está já entrando nesse clima da tarde, né? E nós estamos aqui pra deixar você mais confortável, mais à vontade, ligado no que está acontecendo aqui na cidade de Manaus. É isso, Márcia? É isso, Vota. Bom dia a vocês, Zona Leste, Zona Sul, Zona Centro-Sul, Zona Centro-Oeste. Um ótimo dia pra você que está aí do outro lado, ainda nesse clima de emoção, de reestreia. Ontem eu nem consegui dormir direito, viu? Ontem foi uma bagunça lá em casa, fui pra casa depois. Fui tentar assistir o programa, muita emoção, muitas coisas boas, muitas coisas lindas que aconteceram no programa ontem e que vão continuar acontecendo. Hoje no programa a gente tem o Agora Prêmios. Não se esqueça você que está aí do outro lado, fica atento, porque em agradecimento à sua audiência, em agradecimento a você que todos os dias está ligadinho aqui na TV em Tempo, ligadinho aqui no programa da comunidade, a gente sempre vai te dar um prêmio. Ontem a gente deu uma torta do Doce Tortas, a telespectadora atendeu direitinho, mas ela doou a torta pra gente, né? Ela disse que a gente podia ficar com a torta, a gente comeu ontem muito bolo. Então eu quero fazer um protesto, Márcia, quero fazer um protesto. Você não comeu? Ontem recebi muitas mensagens dos amigos que deram energia positiva, falaram que nós fomos muito bem no nosso início e eu findei conversando com tantas pessoas que eu perdi esse momento especial. Mas o Walter estava aqui no finalzinho, quando a gente estava batendo aquelas fotos, fazendo toda aquela emoção e ele saiu depois pra fazer matéria, justamente pra guardar as matérias aqui pra gente que está aí do outro lado. O Walter que está mais do que nunca dentro da casa das pessoas, fazendo ali o Olha Quem Vem Pro Almoço, uma matéria especial e que eu, sinceramente, viu, já me coloca aí na pauta que eu vou querer fazer o Olha Quem Vem Pro Almoço também. Sabe por quê, Walter? Toda vez que a gente começa o programa, sempre tem os vivos, aí o Fred vai pro vivo, a Priscila vai lá pro vivo do chefão que ela foi, do chefe urbano, que tinha muita comida, muita coisa legal. Só que a Priscila não comeu nada e eu não soubesse nem nada, eu comeria. Pois é, eu quero até mandar aproveitar, mandar um alô especial. Ontem nós fomos lá no Coroado, na Zona Leste de Manaus, na casa do meu amigo Moisés, o famoso din-din da mamãe. Olha só, Márcia, um produto, uma coisa tão simples que é o din-din, esse produto que a gente encontra nos bairros, nas ruas, em todos os lugares, as pessoas vendendo, ganhando seu dinheirinho. E é um negócio tão simples, mas que dignifica as pessoas. É um trabalho importantíssimo que o Moisés com a mãe dele, a dona... até esqueci o nome dela nesse momento, porque também são tantas pessoas. Mãe do Moisés. A mãe do Moisés, o din-din da mamãe. A família toda, a Marcela, que é a cunhada dele, fazem aquela festa, fazem uma produção familiar mesmo desse din-din, que é muito famoso. E eles estão sobrevivendo disso, são criatividades das pessoas que começam a fluir nesse momento de crise, Márcia. Eu acho impressionante esse jeito que o brasileiro dá, e esse é que é o jeito, o jeito honesto, o jeito alegre, o jeito feliz de ser do brasileiro, que dá jeito em momentos de crise. Então é nesse momento que a gente vê como é um brasileiro correto, honesto, justo e que trabalha com dignidade. E é isso que o Volta vai trazer pra gente aí com o din-din da mamãe. Agora, Volta, eu quero também relembrar, você que tem do outro lado, que assistiu o programa ontem, nós temos o Agora Vai, com a auxiliadora Castro, que está à procura do par dela. A gente vai mostrar de novo hoje a auxiliadora Castro, mostrar como é que foi a produção dela, mostrar como é que ela arrumou o cabelo, estava com uma roupa super elegante hoje. Então a auxiliadora Castro está no quadro, agora vai pra justamente achar o par dela, o amor da vida dela. E você que está aí do outro lado, que também está sozinho, quer arrumar uma namorada, a auxiliadora Castro está querendo achar aí uma pessoa ideal pra ela. E você também pode ser que tenha na auxiliadora Castro a pessoa ideal. Então manda a sua proposta aí de namoro pro 991537959, que a gente vai montar aqui todo o encontro. A gente vai fazer aquela armação. É impressionante como o pessoal da redação está querendo participar também no Agora Vai. Pode funcionar, diretor? Pode o pessoal da redação aqui participar? Ah, a gente vai dar a vez ali, viu? Pois é, e não tem desculpa das pessoas que acham que não estão conseguindo ou um namorado, ou uma pessoa pra ter um caso mais sério, né? Uma coisa assim, realmente a outra metade da laranja não tem desculpa na questão do visual, né? A nossa produção, ela está aí com alguns parceiros, algumas trocas, umas permutas, né? Que acontecem. E a gente vai também trazer essa pessoa, ou ele ou ela, no caso da auxiliadora que está participando, que é a nossa primeira participante. Estamos levando ela no salão de beleza, tem uma boutique, lá chique, lá pra botar uma roupinha, né? Mais atraente. Gente, então tudo isso, são detalhes que vai fazer com que as pessoas que vão participar do quadro fiquem mais, vamos dizer assim, mais... Bonitas. Bonitas. Se sintam melhor, que tenham mais autoestima. Então não se esqueça, você que está aí do outro lado, quer participar, pode mandar sua mensagem para 991537959. Não se esqueça você também, que os nossos telefones estão conectados com você que está aí do outro lado, 33073951, 33073952. Você que está acompanhando o programa agora, dá uma olhada só no que a gente preparou para você. A gente vai trazer notícias das notícias de hoje, vamos trazer informações das notícias de hoje. E a gente já começa os destaques de hoje para você que está aí do outro lado. A gente vai trazer informações sobre a vítima. Morre mais uma vítima da explosão de gás que aconteceu no Tancredo Neves. São nove pessoas internadas. Dentre essas pessoas, cinco crianças. A gente vai trazer informações sobre mais essa morte, duas mortes já, por causa daquela explosão de gás no Tancredo Neves. Walter. E a CEPRÓ aqui em Manaus faz entrega de peixes para a Semana Santa. E o nosso repórter Jackson Salvaterra, lá de Presidente Figueiredo, também foi acompanhar a entrega de peixe que está sendo distribuído entre os moradores. E não é qualquer peixe não, é tambaqui. Olha só, né? Isso a gente vai trazer hoje no programa da comunidade e também vamos trazer para você que está aí do outro lado acompanhando a gente. Na Semana Municipal de Combate à Violência de Trânsito, um homem morre ao fazer pega em motocicletas na Avenida do Turismo, zona oeste da cidade. Foi uma tragédia que aconteceu nessa semana em que o homem, em que todo mundo está voltado aí para a conscientização e preservação aí da vida no trânsito. E infelizmente a gente traz mais uma notícia de morte por causa de pega. Olha só que falta de responsabilidade e que absurdo. Walter. E a denúncia da comunidade hoje dá voz e vez para a zona oeste da cidade. São os moradores lá do Campos Salles que reclamam da falta de infraestrutura. Eu estive lá. Esses e outros destaques você confere agora no programa da comunidade que já começou. E para abrir esse programa de hoje a gente já vai começando logo com o quadro. É o quadro que a gente traz sempre aquela dica de saúde para você que está aí do outro lado, sempre que está trazendo informações para você que quer ficar saudável, ter qualidade de vida. E você que está aí do outro lado, são 11 horas e 3 minutinhos. Fique esperto porque está no ar o quadro Saúde Nota 10. Saúde Nota 10. Oferecimento Vicky Vaporubi. Alívio da tosse, congestão nasal e mal-estar em 5 minutos. E no quadro de hoje a gente vai trazer informações para você que gosta de praticar atividade física, que faz da atividade física uma rotina. Só que dentro dessa rotina, claro que lesões acontecem. E a gente vai trazer uma matéria especial de tratamento de lesões para praticantes de atividade física. Dá uma olhada aí. Quem pratica atividades esportivas conhece bem os benefícios para o corpo. E sabe que é preciso ter bastante cuidado porque um movimento ou peso errado podem provocar dores musculares e até uma contusão mais grave. O que mais a gente encontra, infelizmente, não só na prática de musculação, treinamento circuito, treinamento funcional, como outras práticas esportivas como as lutas, até mesmo dança, futebol, basquete, ciclismo. Pessoas que priorizam mais a quantidade, a intensidade do que a própria técnica. E abre margem para uma série de lesões. Lesões articulares, lesões musculares, encurtamento muscular. Este fisioterapeuta trabalha com um método que tem atraído atletas, porque alivia traumas musculares sem utilizar remédios. É a crochetagem. São ganchos de diversos tamanhos, com duas extremidades. Uma curvatura maior e outra menor. E uma superfície plana, que consegue alcançar vários pontos de músculos do corpo humano. Você vai usar os ganchos, eles são cinco curvas, e cada curva se adapta a um tipo de volume muscular. Então você vai procurar os equilíbrios miofaciais, os pontos gatilhos dolorosos, que todo mundo tem e não teve trauma nenhum. E você vai manipular o tecido mole com esses ganchos, usando o gancho que melhor se adapta ao volume que você está tratando. Depois que começou a fazer sessões de crochetagem para amenizar as dores, Jéssica sentiu diferença até na flexibilidade do corpo. E melhorou o seu desempenho no basquete. É uma sensação relaxante. Na verdade, eu venho para cá com as dores, e a partir do momento que ele começa a fazer o processo, aí já vai relaxando. Você tem um movimento restrito, você faz lá 20, 30 minutos, e você ganha uma amplitude de movimento muito grande. Diminuição da dor. Ao liberar o movimento, a sensação dolorosa diminui quase completamente. A principal vantagem do método é que não é preciso suspender os exercícios físicos durante o tratamento. O investimento é de cerca de 100 reais por uma sessão de uma hora. E o retorno depende da necessidade do paciente. Dá bastante resultado, sim, ameniza a dor. E quando você passa muito tempo sem praticar o esporte, tipo dois, três dias, uma semana, ele ajuda a amenizar a dor, você não sentir, o seu corpo não sentir tanta diferença. A crochetagem também é indicada para o tratamento de males na circulação e enxaqueca. Enxaqueca. Pense numa dor que é chata. Mais uma técnica aí para trabalhar justamente as pessoas que praticam atividade física e que não podem deixar de praticar suas atividades físicas por causa de lesões musculares, né? A gente traz aí, viu, Val, dessa matéria que eu achei super interessante, muito importante para quem faz atividade física uma rotina e é mais uma técnica aí de tratamento de lesões para justamente evitar que o praticante de atividade fique fora da sua rotina. Eu, por exemplo, quando pratico atividade física, se ficar um dia sem fazer me dá uma dor de cabeça danada. Eu fico incomodada, viu, Val? Pois é, e o bom também é que os atletas que são atletas não oficiais, né? Não são atletas, são atletas de final de semana, também podem fazer esse tipo de tratamento que parece, assim, bem simples e bem diferente, né? Os ganchos ali, tipo de... De crochê. De crochê mesmo, né? Vai mexendo ali nos nervos. Olha só, uma técnica bem interessante e que, segundo o atleta que foi entrevistada, está ajudando aí na recuperação das lesões, na recuperação até mesmo de um dia intenso de atividade, no outro dia já está totalmente disposta aí a prática do esporte, né? E pode continuar fazendo. Essa foi mais uma dica, você que tem do outro lado acompanhando o programa da comunidade, a gente trouxe de novo para você mais informações dentro do quadro Saúde Nota 10. Saúde Nota 10. Oferecimento Vicky Vaporubi. Alívio da tosse, congestão nasal e mal-estar em 5 minutos. E você que está aí do outro lado acompanhando a gente, vem aqui comigo que eu vou trazer para você informações sobre o Agora Prêmios. Olha só, você que está aí acompanhando a gente sabe que ontem a gente lançou uma série de prêmios aí para você que participa, para você que é telespectador ativo do programa da comunidade. Fala do Agora Impresso agora, diretor? Não, depois só, né? Deixa eu falar rapidinho aqui do Agora Impresso, que ele está aqui já... Estou com saudade. Olha, você que está aí do outro lado acompanhando a gente, esse aqui é o nosso Agora Impresso. Ontem nós fizemos aqui o... Nós fizemos o sorteio de Semanas Premiadas dentro da programação aqui da TV, né? Ao vivo, por volta das 4 horas da tarde. Você que compra o seu Agora Impresso que está comprando o Agora Impresso para participar de Semanas Premiadas, lá na página 13. Vou abrir aqui, diretor, só para a pessoa acompanhar aqui. Na página 13 tem o resultado da promoção. Então, você acompanha aí a décima primeira, o décimo primeiro sorteio, valendo R$ 600,00. Você que tem aí, que pode acessar o site, o portal, também está lá no portal, a numeração, é o 002893. Você que está aí, está vendo ali? Décimo primeiro sorteio, 002893. Ontem, por causa das fortes emoções da reestreia do programa, a gente não conseguiu fazer no programa, mas fizemos durante a programação ao vivo, às 4 horas e 7 minutos. Então, você que está aí do outro lado, não se esqueça, hoje tem o décimo segundo sorteio, você que comprou o seu Agora, está concorrendo hoje a R$ 700,00, se o ganhador não chegar. Se o ganhador chegar até o horário do sorteio, ele leva os R$ 600,00 e a gente sorteia R$ 100,00. Se não, hoje o sorteio de Semanas Premiadas valerá R$ 700,00. É importante dizer para você que está aí do outro lado, que você precisa acessar o portal. Além do jornal que você compra todos os dias, acesse também o portal para colher informações sobre o resultado do sorteio de Semanas Premiadas, viu? Para dar tempo de você chegar aqui no outro dia para receber o seu prêmio. Agora, olha só, falando em prêmios, vamos lá? Você que está aí do outro lado sabe que a gente tem o Agora Prêmios. E eu vou te dar mais uma dica e informações sobre o Agora Prêmios de hoje, que já está no ar. Agora Premiado, né? É uma coisa show de bola. Ontem nós sorteamos aí... Sorteamos não, porque olha só, gente, deixa eu explicar para você. O Agora Premiado funciona da seguinte forma. Você vai ligar, você vai mandar uma mensagem dizendo que quer participar do quadro 991537959. A gente lá dentro, a produção, o Josemar, o Ivan, a Ingrid, que está todo mundo lá dentro, a Priscila Mello, eles vão captar o telefone, né? Vão captar o telefone. Para você que está aí do outro lado, hoje concorrer a um vale-almoço de 200 reais do Premiangos. Você que está aí do outro lado... É Premiangos ou Premiangos? Premiangos. Olha só, você que está aí do outro lado vai ganhar um almoço no valor de 200 reais. Para o casal, tá? Pode ir e levar uma pessoa. Você vai mandar uma mensagem para o WhatsApp 991537959 dizendo Eu quero participar do Agora Premiado. É importante você colocar o nome do quadro. Porque agora, como a gente está com vários quadros, vai que uma pessoa manda lá Eu quero participar do Agora Vai para poder namorar a auxiliadora Castro. Tem que colocar lá. Eu quero participar do Agora Vai. Para a gente poder manter contato com você e colocar você no quadro certo. Então, atenção você que está aí em casa e quer participar do Agora Premiado. Claro que você pode participar de todos os quadros. Nada impede que você participe do Agora Vai e participe do Agora Premiado. Você pode mandar mensagem dizendo Quero participar do Agora Vai ou quero participar do Agora Premiado. Depende da promoção que a gente lança na hora. O fato é que a gente vai anotar quem está querendo participar do Agora Premiado. Vai ligar e você vai ter que atender o telefone Prime Angus. Vou repetir. Prime Angus. Atender o telefone Prime Angus. Você pode vir buscar um vale-almoço de R$ 200,00 para o casal. Então, está dado o recado. Eu gosto do Agora é assim. Gente, eu gosto de dar é prêmio, viu? Se der sopa, eu dou até as decorações aqui do estúdio. Olha só. Aí depois o Ivan puxa a minha orelha, né? Lançado aí o desafio do Prime Angus e lançado também aí o nosso Agora. Não se esqueça você que está aí do outro lado, que hoje tem sorteio de semanas premiadas. Então, você que quer participar dos nossos quadros, vai mandando mensagem para o nosso WhatsApp. E agora o Walter vai dizer para a gente que tem mensagem no WhatsApp, né, Walter? Exatamente. Ontem na nossa nova reestreia, né, na nossa nova reestreia, foram mais de 4 mil mensagens. Foram mais de 4 mil mensagens através do nosso WhatsApp, que está funcionando como nunca, né? Tudo você pode mandar aqui pelo WhatsApp. Denúncias, é, o alôzinho aí especial para quem é da família, né? O pessoal para os amigos. O nosso WhatsApp está sempre aberto aí com o nosso amigo Josimar. O Josimar está nos bastidores aí, só acessando. Está tudo bem, Josimar? Contigo, o pessoal está mandando aí? Então, vamos ficar ligados em nossas mídias sociais. Vamos dar uma conferida aqui na tela aqui, ó, pessoal. Vamos ver o que está vindo aqui para a gente. Aqui, olha os recadinhos aqui. Alô, moçada, cadê? Fiquei um abraço lá, acho que é da família ali, os amigos. Está bombando aqui, viu? Passa aí, passa de repente ver mais imagens. Deixa eu só ler aqui. Mais uma repetiu. Josimar, vai devagar aí, porque eu não consigo ler tão rápido. Mas a gente quer que você possa lá, irmão. Ah, eu vou lá. É que esse grupo aqui é do Grande Vitória, está dizendo que é o Henrique e essa é a equipe dele. Olha só. E aqui do lado esquerdo do seu televisor, você confere aí as imagens chegando em tempo real. Já tem promoção aqui, gente. Cadê a promoção? Não, quero participar da promoção, ó. Agora é importante, Walter, dizer que você não pode colocar só quero participar da promoção. Qual é a promoção? Qual é o que você quer participar? Vem colocar. Eu quero participar do Agora Premiado, para a gente poder ligar para vocês. Carregando mais fotos. Tem mais, tem mais gente aí, mandando valor. Olha só, bom dia, Márcia. Uhul. Beijo para o marido. Beijo, pode deixar que eu mando. Beijo para o Anderson Amorim. Manda um abraço para aí, para não ficar atrás também, né? Manda um abraço para o Anderson. Um abraço para o Anderson. Lá do São Lázaro. Um grande beijo para todo mundo para o São Lázaro. Pronto, esse próximo aí tu lê, Walter. Vamos lá, abre aí, Josemar. Cadê o pessoal da família Loureiro? Loureiro, que participam sempre aí. Quero ler também a mensagem deles, que sempre estão com a gente aí. Aí, ali botou. Olha, agora premiado. Quero participar da premiação. Agora premiado. Lana Silva Vieira, agora premiado, que é o quadro que eu acabei de anunciar. Lana, se a gente ligar para você, a gente não sabe ainda para quem que a gente vai ligar, viu? Mas é a produção que vai resolver lá, a produção que vai se ajeitar lá para saber para quem é que ela vai ligar. Mas ligou para você, a Lana, no caso, que já acabou de mandar a mensagem aqui dizendo agora premiado, ligou, vai atender o telefone dizendo Prime Angus. Prime Angus é a promoção do dia para você ganhar um almoço no valor de 200 reais para o casal. 4 mil mensagens, Antônio Evaldo. Mais de 4 mil. 4.500, o diretor corrigindo aqui. Nossa, muita gente. Beijo para o São Lázaro ali, olha, Família Souza do Mundo Novo. Alô, Mundo Novo. Alô, Família Souza. Da Rua 5. Clica aí, abre aí, imagina a mensagem. Isso aqui, gente, é o tempo todo mensagem chegando, olha só. É muito, olha só as verdinhos ali, as mensagens chegando toda hora. É. Que bom, que bacana só. Eu quero participar e ganhar prêmios, é um monte, uma atrás da outra. Mandou aí quase 10 aí. Quase 10. Vê se tem fotos aí da criançada, que eu adoro fazer passagem de bloco com as fotos da criançada. Se tiver foto aí, viu, Joseba, vai organizando aí com essas imagens, imagens do nosso WhatsApp. A gente vai para o intervalo. Vamos para o intervalo, daqui a pouco a gente volta e tem muito mais, hein. Não sai daí. Tchau. 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 Tchau.